Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2 e agora estamos em uma épica batalha de répteis aquáticos. Aproveitando, claro, o lançamento da DLC e também da atualização, nós temos mais um integrante aqui para lutar junto com os outros répteis marinhos, né, que vocês já foram apresentados, até sugiro caso você não tenha visto ainda. Tá tudo aí, tem um linkzinho provavelmente aparecendo aí em cima, mas bom, nós temos aqui, claro, né, o novo Ictiosauro e também temos o Pleiossauro, o Cronossauro, temos o Mosasauro, o Pliuplarodon e entre vários outros répteis marinhos. E também, né, claro, como eu havia falado, eu deixei mais bonitinho aqui, aproveitando o lançamento também da atualização. Então acabou ficando aqui, ó, esses detalhezinhos bem legais, temos até aqui a Indominus que eu coloquei como easter egg. Cadê? Deixa eu encontrar aqui, peraí. Aqui, ó, encontrei. Tá bem aqui e olha só, tá aqui o fóssil, né, o esqueleto, no caso, da Indominus. E já vamos libertar aqui então as criaturas sem enrolação para a batalha. Bora! Já estão saindo aqui então os nossos competidores, saca só aqui, estão nadando. Tá aqui o Mosasauro já, ó que sinistro. E eu vou aproveitar que eles ainda estão saindo, né, de boa, e vou pilotar. Vamos dar uma andadinha aqui. Será que o Mosasauro irá atacar aqui o nosso drone? Vamos passar por baixo dele aqui, ó. Não, acho que não. Ih, rapaz, já tá tendo uma migração, ó. Estão passando aqui. Nossa, quase foi atropelado. Sai daqui! Vamos tentar seguir eles aqui, ó. Talvez tenha alguma treta. Caraca, estão tudo juntinhos aqui. Ô, louco, velho. Que maneiro. É interessante que a gente pode ficar observando, assim, estilo Animal Planet. Né, ou no caso, Prehistoric Planet. Este é o Mosasauro de Hoffman, o predador mais mortal do oceano. Opa! Deixa eu sair da frente aqui. Quase que me acertaram. É que também o ambiente aqui é meio pequenininho, então acaba que... Eles acabam se fechando um pouco. E é também pra facilitar, né, na hora da batalha. Deixa eu dar uma olhada mais aqui, ó. Ó, os plesiosauros estão fugindo. Ô, caraca, quase pegou em mim aqui, ó, esse Mosasauro. Vamos lá, então. Passando aqui a toda velocidade. Olha ali, ó. Já tá tendo uma batalha aqui. Eita, nossa! É um Crono? Eu acho que é um Crono. Não tenho certeza. Caraca, velho. Deu bem no meio ali do Mosasauro. E o Mosasauro aproveitou, né, que a multidão chegou perto dele e se afastou. Ó, já temos ali um morto. Ó, mais uma batalha aqui, ó. E já acabou, galera. É rápido, né? Aqui tem uma. Nossa, aconteceu uma aqui em cima. E a gente perdeu de vista, infelizmente. Mosasauro aqui puxou e já era. Tá, tranquilo. A gente tá tendo muita batalha aqui. Ó, o tamanho disso aqui, né, também. Mais uma batalha aqui aconteceu. O problema é que agora, quando a gente chega perto da água, ela joga a gente pra baixo e fica difícil de visualizar. Ó. Então eu vou tentar pegar aqui um momento interessante tipo esse. E olha só aqui. Ah, cadê o ataque sinistro ali no Tilosauro. Mas é claro que você já pode comentar aí quem você acha que irá vencer. Já temos vários competidores que já foram desclassificados. Ó, vai ter mais uma luta aqui? Acho que não. Não, só tá passando do lado. Ó, cruzou. Nó, pegou ali em cima. E eliminou. Uou! Como é que é? É o... O Crono foi eliminado? Não, o Liu Plurodon, na verdade. É que o Crono e o Liu são meio parecidos. Mas ele foi eliminado. Ele que atacou. Caraca, velho. Sinistro. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Vamos ver. Aqui nós temos... Deixa eu dar uma olhada. Plisossauro. Tentando ali se defender. Aqui uma batalha bem do lado do nada. Eliminou. Já perdemos um Tilo. Eu deixei mais ou menos parelho. Mas eu coloquei um Mosasauro a mais. Só pra vocês saberem. É que o Mosasauro é forte, né? Então eu queria deixar a competição bem sinistra. Ó, aqui ó. Um Plezossauro não. Um Cronossauro foi eliminado. Dessa vez é um Crono mesmo. Pelo Tilosauro. Eu acho que ele tá indo caçar, galera. Eita, nossa, pegou. Nossa, muito rápido. Caraca, galera. Na moral. Chegou rapidão ali e mordeu. É assim, né? Que nem eu falei. Aqui, mais uma vez, o Mosasauro atacou. Opa. Aqui é o Tilo agora. Tá indo ali. Tá perseguindo. Vai pegar. Pegou. Nossa, já era. Caraca, jogou ali pro... Jogou pro barco encalhado. Naufragado, no caso. A gente já perdeu aqui, eu acho que quase todo mundo. Pelo menos mais da metade já se foram. Por enquanto aqui, eu não sei quem que pode vencer. Eu acho que eu não vi nenhum Mosasauro ser eliminado ainda. Eu acho que não. Mas eu já vi Tilo. Que é basicamente um predador tão grande quanto o Mosasauro. Ó, nós temos aqui o Mosasauro, aliás, perseguindo um Tilo. Tá indo bem atrás dele. Só que eu não sei se ele vai atacar. Ó, mas tá nadando, ó. Tá perseguindo. Tá difícil de angular essa câmera, porque como eu falei, né? Acaba que... Nossa, ele comeu ali, ó. Enfim, como eu falei, por causa da atualização, a câmera acaba pulando aqui, né? Na hora que a gente chega perto da superfície. Aí complica um pouco de enxergar. Mas tudo bem. Ó o Mosasauro, tá indo em direção ao Plesiossauro agora. Acho que vai pegar. Nossa, ele tá tentando escapar, galera. Vai pegar aquele ali mesmo, ó. Que tá fugindo. Tadinho dele. Ó a perseguição. E devorou. Já era. Comeu ele ali, devorou inteiro. É que o Mosasauro, né, como é um réptil monstruoso, pelo menos aqui no Jurassic Evolution. Ou no Jurassic World, na franquia, no caso. Ele acaba devorando facilmente, né? Olha só. Caraca, mordeu ali. Eliminou. Mosasauro eliminado. Por um Crono. Nossa, perdemos um já. Ó, o Mosasauro desclassificado. Aqui nós temos dois Tilos que foram eliminados também. Caraca, mó galera já foi. Aqui a gente vai ter uma batalha. Pegou ali pelo pescoço e eliminou o Plesiossauro rapidamente. Ó, tão cruzando aqui. E ó a quantidade de carcaça, velho. Cheio de carcaça. Eles poderiam parar de lutar e se alimentar, mas não, né? Mas tudo bem. Isso não faz o menor sentido. Estamos aqui mais uma vez agora de drone. Eu tô tentando visualizar alguma batalha. Se bem que, olha, pela quantidade aqui a gente tava cheio antes e agora não tem ninguém quase. Ó, será que aqui vai ter? Vamos ver. Não, acho que não vai atacar. Eles não se atacam, né? Os parentes. Ó, o Mosasauro aqui eliminado. Ih, rapaz. O Tilosauro aqui tá atacando. Eu não sei aonde. Vamos ver se eu visualizo aqui. Tá, não é pra cá. Acho que foi lá pra trás. Nossa, já perdi de vista. Já era. Foi aqui, ó. Ali tá o Tilo. Eu acho que só tem esse até. Será que ele vai devorar aqui embaixo? Ó, tô pertinho dele. Ó, ele tá passeando ali. Tá tranquilo, eu acho. Não vai atacar ninguém. Pelo menos não agora. Acabou de atacar, né? Olha, só peguei no flagra aqui o Mosasauro devorando um crono. Ou mordendo um crono. Jogou pro lado. Ó o jeito que o bicho fica, velho. Fica aqui bem molenga, né? Os helicópteros já estão chegando aqui pra atirar os competidores. Porque tá uma galera. E olha, mais um ataque aqui. Caraca, tá motivado esse Mosasauro. Eu acho que só tem um Mosasauro até. Ou tem dois. Eu sei que um faleceu, né? Os outros dois, eu não sei. Tinham três ao todo. Ah, tá lá o outro, ó. Sabia. Tá aqui ele. Então temos dois. Mais um combate aqui. Tá mordendo. O Mosasauro jogou pro lado e eliminou. Outro crono. É, eu acho que no final das contas, será Mosasauro mesmo. O Mosasauro ali sozinho já eliminou uns dez. Ih, rapaz. Cheguei na hora que um crono atacou o Mosasauro. Ambos se atacaram, na verdade. E eliminou. Perdemos mais um Mosas aí. Croninho tá sinistro. Tá pior que o Tilo. E olha só como é que está aqui. Nós temos um crono. Um Mosasauro. Nós temos um Liu. E os outros aqui, na verdade, eles não atacam muito, né? Que é os Atemborossauros. Basicamente servem como comida. Quase. Assim como os Ictiosauros. Se bem que esse aqui, ó. Eu acho que ele ataca. Não, não. Não é esse aqui, não. Eu acho que ele não ataca, não. É. Eu acho que vai ficar entre Mosasauro, crono e Liu. É, eu ia dizer o Liu, mas o Liu faleceu aqui, ó. Ah, ele foi caçado pelo pescoçudo, velho. O Atembor... Ah, eu achei que ele só... Eu acho que é o Plesiossauro só, na verdade. E o Ictio. Que servem como alimento. Já tá perseguindo aqui. Pegou mais um. E já era. Ele eliminou. Aí. Outro que foi pro Beleleu. E já estamos agora com bem poucos. Esse aqui tá falecendo, basicamente. Eu acho que esse Ictio aqui tem grande probabilidade de vencer. O cara tá solitário no meio dos Titãs, velho. Coitado. Tá nadando aqui. E ele é bem bonitinho, né? Ih, rapaz. Eu acho que vai ser atacado. Cruzou em cima. Tá, tá safe, galera. Tá safe. Acabamos de ter aqui o confronto final. Ou praticamente quase final. Chegou ali o Mosasauro e eliminou. Jogou o Cronossauro. E só ficou agora... O Mosasauro... Só ficaram, no caso, o Mosasauro. E mais alguns Atembor... Atemborossauro. É difícil pronunciar. Ih, rapaz. Agora, no caso, ficaram bem poucos. Basicamente, o Atemborossauro... E já era, né? O Mosasauro é o vencedor. Não tem nem o que ver. Tá com 100% de saúde. E ele pode eliminar facilmente esse aqui com uma bocada. Bom, então, o Mosasauro foi o vencedor. Né? Não porque eu botei 3. Até porque tava cheio de competidor. Mas 3 Mosasauros realmente é uma coisa muito grande. Até porque eles são muito poderosos. Poucos combatem ele. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então, não esqueça aí de deixar o seu likezão. Caso você queira mais batalhas, é só comentar aí. E valeu. Até mais. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho